Agora vem cá, chega aí, que a gente vai receber aqui o urologista, Elimilson Alves Brandão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Por favor, pra vontade aqui na nossa casa. O Novembro Azul já chegou, eu, claro, em homenagem, já vi de azul. Meu amigo Popó também já veio ali de azul. Elimilson, chega aqui pertinho pra gente bater um papo mais intimista. Conta pra gente, o Novembro Azul é o momento da gente despertar, né, a atenção dos homens, fazer um chamado especial pra que eles possam ter mais cuidado com a própria saúde, né? Exatamente, Carol. Essa é uma campanha aí incentivada pela Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o Ministério da Saúde e as seccionais da Sociedade de Urologia e Regionais, tentando conscientizar os homens da importância da prevenção do câncer de próstata. Qual é a maior barreira que eles encontram? Por que tanta dificuldade em buscarem ajuda, de estar tendo ali um exame periódico? Eu acho que a grande barreira aí é o preconceito, é a maior barreira que a gente encontra. Eu acho que ainda existem muitos homens que têm uma certa restrição, uma certa reticência em relação a fazer o toque retal e isso faz com que eles procurem o atendimento um pouco mais tarde ou às vezes nem procurem e sempre precisam do incentivo, às vezes, do cônjuge, de um filho pra poder levar. Então, a nossa intenção é essa, esclarecer melhor os pacientes pra que eles possam entender a importância da prevenção do câncer de próstata e com isso, caso tenha algum problema, alguma patologia na próstata, o câncer, a gente possa descobrir no início, possa desenvolver um tratamento adequado com grandes chances de cura. Esse tipo de câncer, ele é mais recorrente em que idade no homem? A triagem prostática, ela é feita a partir dos 50 anos. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Urologia pede que essa rotina da próstata, a triagem prostática, seja feita a partir dos 50 anos. Até pouco tempo atrás, a gente fazia a partir dos 45. E quando o paciente tem fator de risco, que é a raça negra, é a obesidade e quando o paciente tem história familiar de câncer de próstata, história na família de câncer de próstata, um parente de primeiro grau, de preferência, o pai, os irmãos, essa rotina é feita um pouco mais cedo, 5 anos antes, a partir dos 40 anos. Já seria interessante. Tem casos de jovens que já tenham esse tipo de problema? Olha, dificilmente vai se identificar câncer de próstata num jovem porque essa triagem ainda não é feita em jovens, né? É feita a partir dos 40 anos e a incidência é muito baixa, é inespecífica e não justificaria uma triagem em pacientes tão jovens. Mas existem casos sim, embora seja muito raro. Já vem a ser uma exceção, né? Exatamente. Não vem a ser a regra. Agora, quando a gente... Interessante, eu há pouco tempo lendo, fui descobrir que o homem também tem um autoexame, né? Onde a gente sempre frisa muito da mulher, a questão de estar ali, um contato direto com os seios, né? Para procurar nódulos. O homem também pode fazer esse tipo de autoexame, só que no testículo. Como é que deve ser feito isso? E de quanto em quanto tempo é interessante ele estar observando? Certo. Em relação ao câncer de testículo, a Sociedade Brasileira de Urologia também não preconiza isso como uma regra, porque o autoexame testicular, ele não seria justificável, dado a baixa incidência do câncer. No entanto, o câncer de testículo, ele geralmente é facilmente identificável, porque aparece uma massa no testículo, geralmente em dolor, que logo desperta a atenção do paciente. E geralmente assusta muito e ao contrário do câncer de próstata, que geralmente se os homens não procuram logo, qualquer nódulo no testículo, o homem acaba rapidamente procurando o atendimento médico. É fácil detectar, né? Ele logo percebe que tem algo ali. Exatamente, algo estranho, a consistência está diferente do normal. Mas isso não justificaria fazer um autoexame do testículo. Entendi. Não tem tanta eficiência. Exatamente. Agora, o que pode vir a levar esse homem a ter um câncer de próstata, por exemplo? É, na verdade, todo homem nasce destinado a um dia ter um câncer de próstata. Essa é a verdade. Já me despeço aqui dos meninos, tá? Seu Gilberto, foi ótimo lhe conhecer. Popó, levanta. Você também não está fora dessa. Para você ter uma ideia, aos 90 anos, se todos os homens chegassem aos 90 anos, 95% de nós teríamos câncer de próstata. Nossa! A grande questão é que 60, 70% dos cânceres de próstata são câncer de próstata que a gente chama de histológicos. Ou seja, o paciente não sente nada, vive normalmente e apenas numa autópsia, numa biópsia, consegue detectar que há células cancerígenas na próstata. Entendi. Apenas 30% dos pacientes, 30, 40% desenvolvem a forma clínica, né? A forma que há manifestações clínicas da doença. Essa triagem é feita em todo mundo porque nós não sabemos quem vai ter a forma clínica e quem vai ter a forma histológica, que não vai manifestar nada. Mas o câncer é uma patologia, ao contrário de outros cânceres. O câncer de próstata tem uma peculiaridade. Ele é um câncer iminente do homem. Quanto mais velhos somos, maior é a possibilidade de termos câncer de próstata. Mas já consegue, os urologistas já conseguem ter, assim, uma conexão direta com alguns fatores, como alimentação, algo que possa ser bem claro para os homens já começarem a se prevenir? Existem fatores de risco, né? Como alguns já muito conhecidos, como o fator idade, como a raça, como a questão do paciente ser obeso, né? A grande ingesta de alimentos gordurosos é um fator de risco. Assim como existem fatores de proteção, né? Como a vitamina D, né? Que é muito encontrada na exposição solar. Então, pacientes que são muitos postos ao sol, eles têm uma menor incidência de câncer de próstata, muito embora seja relativo. O tomate, né? Que tem algumas substâncias protetoras do câncer de próstata. São alguns fatores que inibem e alguns fatores que aumentam o risco do câncer. Mas o grande fator, o grande fator é a história familiar e o risco genético. Agora, doutor, vou fazer uma pergunta que eu acho que ainda rola uma certa mistificação na cabeça aí de muitos. De fato, como acontece esse exame do TOC? Por que o homem tem tanta dificuldade em lidar com isso? É, porque, assim, o homem, ele, por si só, ele já é machista, né? O homem, a virilidade do homem, ela muitas vezes impede ele de ver as coisas de uma maneira mais racional. Então, o fato do homem ter que se colocar numa posição de inferioridade relativamente, né? De ter que ficar numa posição desconfortável e de ter que levar um TOC via retal, às vezes faz com que o homem se sinta agredido, né? Esse TOC é pra ter uma... É. Fazer alguma... Sentir algo que possa estar ali. É, o TOC é essencial. Nada substitui o TOC, porque através do TOC na próstata, nós conseguimos determinar várias características da próstata, como o tamanho, como a consistência da próstata, né? Existe uma consistência normal da próstata. Quando essa consistência não está de acordo com o que nós consideramos como normal, já é um sinal de alerta. Se há nódulos na próstata, né? Se há alguma delimitação imprecisa na próstata. Então, através do TOC, nós conseguimos detectar grandes riscos. Pra você ter uma ideia, pelo menos 30 até 40% dos homens não tem alteração no PSA ao primeiro momento, mesmo estando com câncer. Então, muitas vezes, você faz o exame do sangue, que é o PSA, o PSA está normal, e aí você faz um TOC e sente um nódulo no paciente, que é uma zona de penumbra, que a gente chama. Então, é um exame complementar e essencial. Indispensável. Agora, a gente não pode, pra finalizar, a gente não pode deixar passar em branco falar sobre o câncer de pênis. O que que vem a ser esse câncer e o que pode levar o homem a desenvolver? A gente também, principalmente na região Nordeste, né? O Maranhão e o Piauí aí, que são campeões nisso, a gente tem tentado bater muito nessa tecla de que o câncer de pênis é uma patologia de pobre, né? Não tem outra expressão. É o primo pobre das pesquisas, é o primo pobre dos tratamentos. Então, a gente sabe que a grande causa, o grande responsável por isso é a falta de condições socioeconômicas, é a má condição de higiene, é o baixo grau de esclarecimento dos pacientes. E esse tipo de doença, logicamente, a incidência é maior nas regiões mais pobres. E o Maranhão e o Piauí, eles são campeões nisso, infelizmente. A gente tem tentado aí mostrar, através de campanhas nacionais, campanhas regionais também, a importância de fazer uma boa higiene, né? Homens que têm fimose, operarem de pós-tectomia, que é um fator de risco para câncer de pênis, para poder tentar diminuir essa incidência e a gente poder deixar esse título, esse rótulo que a gente tem que nos envergonha, né? É verdade que até a relação com animais pode levar o homem a ter esse tipo, desenvolver esse tipo de câncer? Inclusive, no Nordeste, é uma das causas, né? A zoofilia aí é uma causa muito, até certo ponto, comum de câncer de pênis. Os homens têm relação com animais e essa irritação da mucosa aí, de uma maneira permanente da mucosa da glândula e do pênis, vai fazendo com que o homem tenha uma atipia celular, ou seja, uma mudança do epitélio e do pênis e isso aí se torna precursor para o câncer de pênis. Olha só, meu amigo Popó um tempo namorou com uma galinha, né, Popó? Aí ele matou a galinha, a galinha não podia gritar. Popó não pode. Inclusive, a gente faz um alerta para os homens, tá? Importantíssimo você ter cuidado, você ter higiene, tá? Então, a gente tá levantando aqui alguns fatores de risco, algo que pode ser, de repente, você na sua rotina, você tem que inserir na sua rotina esse tipo de cuidado, principalmente você buscar um urologista, você buscar alguém que possa ter um acompanhamento. Inclusive, seria interessante qual é a periodicidade que o homem deveria ir a partir dos 45, 50 que você citou, de quanto em quanto tempo ele deve ir ao médico? Anualmente, né? Anualmente. Eu tenho tentado espaçar um pouco mais isso, devido às dificuldades do sistema único de saúde. Aí leva-se em conta aí a questão dos gastos, né, para o paciente. Então, quando o paciente, ele não tem nenhum fator de risco, o PSA tá baixo, o toque tá normal, às vezes ele pode até voltar a cada dois anos, mas o ideal mesmo, se o paciente tiver condições, é anualmente. E demora tanto a marcar, né, que é bom que ele marcar agora, ele atende o ano que vem. Inclusive, a gente aproveita para convidar todos, acontece a Caminhada Azul no dia 24, agora no domingo, a partir das 8 da manhã, tá todo mundo convidado, o ponto de encontro vai ser ali na Praça dos Pescadores, na litorânea. Portanto, você aí do outro lado, leve seu marido, leve seu avô, leve seus primos, leve todo mundo da família para fazer parte dessa caminhada e fazer um incentivo a mais para os homens que estão assistindo a gente tomar muito cuidado com a saúde. E quando a gente fala de saúde do homem, é imediato, né, a gente lembrar, remeter a essa questão do câncer de próstata, o câncer peniano e a tantos outros. Mas é importante também a gente falar sobre a questão da pressão arterial, é importante a gente falar sobre aqueles homens que têm problema de colesterol, da saúde do homem como um todo, tá? É preciso o homem estar ligado, que a gente sabe que ele tem essa certa dificuldade de estar ali atento, se não fosse a mulherada, né, para estar cutucando, incentivando o homem a ir ao médico. Então a gente aproveita para fazer essa chamada e esse convite a todos. Elenilson, obrigada pela tua presença aqui junto com a gente, tá? Obrigada a você.